Olá gente, aqui está me ouvindo, meu nome é Gabriela, tenho 8 anos, se vocês ouviram minha história, podem mostrar para seus familiares e seus amigos, e era essa a mensagem que eu queria deixar, tchau. As Aventuras de Daniela, escrito, dirigido por Gabriela Melo Watson, com as vozes de Gabriela Watson, Viviane Watson, Vinícius Watson e Rosi Melo, músicas por Epic Soul Factory e Wizard Music. Era um lindo dia de sol, em uma casa comum morava uma menina chamada Daniela. Daniela tinha 10 anos, mal sabia ela o perigo que a esperava. Nesse dia, Daniela sabia que iria visitar uma mina. Por curiosidade, ela parou no meio do caminho, pois estava com fome, e pegou 125 morangos para comer. Ela comeu 5 e continuou a caminhar. Foi para dentro da mina e deixou os seus morangos caírem. Na volta, ela encontrou uma espada mágica, que ela não tinha visto quando estava entrando. Depois de sua caminhada, Daniela ficou exausta e foi para casa e guardou sua espada em seu baú, e foi direto dormir. No dia seguinte, ela encontrou um antigo amigo. Olá! Lembra-se de mim? Claro! Seu nome é Gabriel, se eu não me engano. Sim! Sim! É, sim! Em sua jornada, Daniela foi até um antigo castelo. Ela ouviu sons estranhos. O monstro apontou uma metralha dele para ela. As paredes explodiram e caíram. Daniela foi rapidamente para fora. NOOOOOO! Daniela derrotou o monstro e foi direto para a aldeia. Chegando lá, ela encontrou uma estranha menina que falou. É verdade que você matou o monstro e salvou o castelo mais antigo do mundo? Sim. Tem certeza de que não tem mais? Não sei. Então Daniela vai para casa. Oi mãe, estou cheia de sono. Minha filha, por que você está exausta? Então vai dormir, que amanhã você terá um longo dia. Boa noite. No dia seguinte, Daniela foi chamada para o reino menos conhecido. Olá, nova heroína. Você tem uma missão. Você tem que matar um fantasma morador morto de uma casa de tempo. Claro! Então Daniela foi fazer sua missão e pegou sua espada mágica. Lindo! Tentando matar um fantasma com uma simples espadinha roxa. Não é uma simples espadinha roxa. É uma espada mágica. Daniela tentou, tentou e tentou. Conseguiu matar o fantasma? Logo em seguida, Daniela foi até uma montanha. Que sempre está nevando e encontrou um mago. Você acha que vai me matar sem nada? Isso não é o que você pensa. Então Daniela pegou sua espada e apontou para o mago. E o mago, cada vez mais fraco, com menos força, e de tão fraco morreu, deixando seu dragão. Daniela pegou seu cavalo e foi embora. Sim, consegui! E aqui termina essa aventura. Gabriela é uma criança de oito anos. Ela, me observando gravar podcasts, decidiu fazer ela mesma uma história. Eu a estimulei e falei, Gabriela, começa a escrever. E ela sozinha escreveu todo o texto dessa história. Gravamos juntos. E o meu trabalho foi basicamente de edição, sonorização e apenas arrumar o áudio. Toda a parte criativa, toda a parte da história é exclusivamente tela. E eu espero que vocês que estão ouvindo isso gostem bastante. Eu adorei ajudá-la a fazer uma coisa que demonstrou uma enorme criatividade e originalidade.